Bom dia, essa noite uma ventania fez eu lembrar de quando a gente dormiu na Patagônia Parecia que a barraque ia sair voando E era mó treta, porque a gente ficava tentando amarrar essa parte do avanço na escada Dormir invertido pra fazer peso na escada, pra escada tentar travar o avanço Tudo isso porque a gente não sabia que essa trava aqui, que trava o avanço Não deixava tudo muito fixo, a gente não sabia onde encaixava esse negócio aqui Era tenso quando ventava Agora a CV ventou bastante essa noite Mas a trava aqui ficou firme e forte no lugar Agora você quer ver uma coisa que é engraçada A noite passada eu dormi no Sesc E eu dormi mal na cama, porque eu já estou acostumado, porque aqui na barraca é o meu colchão, é o meu travesseiro, é o meu edredom Eu durmo muito melhor, muito melhor na barraca, do que numa cama ontem quando eu cheguei aqui que eu resolvi parar nesse posto aqui O posto tem um esquema de pousada, não sei se eu vou conseguir mostrar Tá vendo, ali é pousada Dá pra ter dormido na pousada Mas eu durmo muito melhor no meu carro, mas eu durmo muito melhor no meu carro Sem falar que é também um jeito barato de viajar, porque você encosta num posto Um posto 24 horas que tem segurança É a minha barraca aqui Os caminhoneiros estavam tudo parados lá do outro lado, lá do posto, lá no fundo Eu vim parar aqui, quieto aqui, mas não adianta quando dá 5, 6 horas da manhã Eles começam a ligar os motores pra sair e você acaba acordando Mas mesmo assim eu ainda durmo bem melhor na minha barraca do que em qualquer outro lugar Eu vou ter que editar um vídeo ainda antes de sair daqui Pra poder baixar o que eu já tenho no telefone Mas eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês as fotos dos lugares que eu dormi Que o Carlos Eduardo mandou pra mim Porque quando eu paro pra dormir O sensor dele ativa lá e ele dá um print da tela Vocês vão ver que interessante que é A precisão do mapeamento, do rastreamento que ele tá fazendo Porque saiu o chalé que eu tava dormindo Saiu exatamente o ponto onde eu tava no posto rodoviário dormindo E vocês vão ver pela posição Mais ou menos eu andei aqui fora Vocês viram mais ou menos onde que a caminhonete tava parada Eu vou mostrar pra vocês a foto do satélite que ele mandou Porque eu tô estacionado exatamente naquele lugar Pra vocês verem que interessante que é Tá vendo? Esse é o medidor de pressão Dos pneus Pneus Vocês viram que de manhã cedo quando eu saí do posto Todos eles estavam com 29 PSI ou Libras E a temperatura tava mais baixa Quando você começa a rodar O pneu começa a esquentar E a pressão do pneu começa a subir E é rápido Você roda só um pouco que você roda E uns 5 minutos Você já tem pelo menos um PSI a mais De pressão no pneu Por isso que tem que calibrar a frio O pneu É bem legal esse monitor Comprei no AliExpress Depois sim E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.